Música Isso, o Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, completa 13 anos. Já atendeu mais de 7 mil alunos entre cursos regulares, extensão, pronatec, mulheres mil, ajudando a construir uma educação federal, pública, gratuita e de qualidade no município. São mais de 150 servidores, ajudou a desenvolver principalmente a região sul da cidade e nada mais justo que reconhecer todo esse trabalho de toda uma equipe de servidores, técnicos e docentes, terceirizados, alunos, para que a gente consiga cada vez mais consolidar uma instituição pública, gratuita e de qualidade no município de Anápolis. Música Música Música